Música É meus caros internautas, recentemente nós tivemos o lançamento de um filme muito aguardado por toda a internet Seja por bons ou maus motivos, tivemos o lançamento do filme do Sonic, o Ouriço O nosso personagem azulzinho mais favorito de todos os tempos do mundo dos games Finalmente foi adaptado para as telonas E cara, nós trouxemos aqui uma análise na central, falando para vocês a nossa opinião E porque a gente acha que o filme vale muito a pena ser assistido Porque a gente acha que o filme é muito engraçado, porque tem muita qualidade E porque a gente recomenda o filme para vocês E um desses grandes aspectos do filme do Sonic ser tão bom, é claro que é o vilão Que é ninguém menos que Jim Carrey como Dr. Robotnik Todo mundo já assistiu um filme do Jim Carrey na vida, todo mundo sabe quem é Jim Carrey E se você não sabe quem é Jim Carrey, você provavelmente não viveu muito bem a sua vida quando o assunto é filmes Porque na boa, o cara é um gênio da comédia Agora, o que a gente não esperava que acontecesse é o assunto tosco, ridículo e patético de hoje Dessa geração, lacração e mimimi Aqui em Falar Com Vocês é o Lion da Central E hoje eu, a gente, vamos passar essa notícia Que o Jim Carrey está sendo acusado de assédio Porque ele fez uma piada numa entrevista do filme do Sonic Cara, é impressionante, você não pode brincar que automaticamente você é um machista Você está assediando, você tem que ser cancelado Nem o Jim Carrey escapa disso, nem o Jim Carrey, velho É bem o que você falou, né? Um dos mitos aí da comédia, o cara faz filmes incríveis Inclusive no começo, quando o Sonic ainda estava na, estava cracudo, ainda estava na Cracolândia E a gente até falava, né? Quem vai salvar o filme então é o Jim Carrey Pelo menos ele está no filme, ele está atuando bem e vai ser bom, né? E aí do nada ele vai dar uma entrevista e a galera começa a passar esse tipo de notícia, né? Dá pra perceber que muitos jornalistas e muitos sites querem Porque querem fazer qualquer manchete aí chamativa pra galera clicar, né? Porque sabem que estão perdendo espaço E é isso que eles estão fazendo com o Jim Carrey agora e é absurdo, né? É simplesmente nojento Na verdade é revoltante E na boca, quando você entender essa história por completo Não é possível que você vai me falar que rolou um assédio aqui de fato Mas antes de mais nada, antes de passar essa história pra vocês por completo Eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, o outro às sete Então clica no sininho pra não perder nada E galera, como eu falei, né? A gente está falando de Jim Carrey Esse que é um verdadeiro deus da comédia quando o assunto é atuação Ele é responsável por grandes personagens, grandes caretas, grandes comédias Como o Máscara, Debbie Lloyd, Ace Ventura, O Mentiroso Ele é o Grinch, ele já fez The Truman Show O cara é um ator genial, o cara é realmente maravilhoso Quem nunca assistiu O Todo Poderoso, quem nunca assistiu O Sim Senhor Cara, ele tem tantos filmes incríveis O Jim Carrey é um deus da comédia Justamente pelo fato dele ser muito maleável As caretas que ele faz, os personagens que ele interpreta Ele é único, ele é único E não tem como não gargarar pra esse cara E quando a gente teve a notícia que ele ia estar voltando pras telas do cinema Como o vilão do novo filme do Sony Como o Dr. Robotnik A gente ficou muito hypado Porque caso você esteja meio off O Jim Carrey passou pros últimos anos meio conturbados Ele ficou com depressão Ele já teve momentos em que ele ficou pobre Que ele perdeu tudo Que ele se meteu em drogas Que ele ficou muito mal E agora ele está finalmente voltando pro quê? Pra comédia Que é a casa dele Que é onde todo mundo conhece ele Que é onde todo mundo ama o Jim Carrey Claro, ele é um puta de um ator em drama Em outros cenários Mas com certeza acho que Quando a gente pensa em Jim Carrey A gente pensa em que é em comédia Em momentos engraçados E cara, é impressionante A gente trouxe aqui na central A nossa análise do filme do Sonic Inclusive recomendo vocês assistirem a análise E assistirem o filme do Sonic Porque ele está maravilhoso Está muito divertido mesmo E foi tão bom ver o Jim Carrey Sendo divertido Sendo um ótimo personagem novamente na tela do cinema Foi uma experiência incrível E isso num filme de jogos Porque geralmente filmes relacionados a games Sempre são um fracasso Só quem não lembra aí do filme do Mortal Kombat Não é mesmo? É um clássico, né? No caso do fracasso Mas olha Eu não esperava que Em meio a tanta felicidade A tantas notícias positivas Como o fato de que o Sonic mudou Ele deixou de usar crack Ele fez proerd Ele teve essa mudança de design Que ficou lindo O filme ser ótimo O Jim Carrey está voltando com tudo Eu não esperava que no meio de tantas notícias positivas A gente ia ter essa desgraça Dessa lacração E desse mimimi Que tá rolando na sociedade O que acreditem ou não, galera O ator de 58 anos Agora está sendo acusado De ter assediado Uma jornalista Numa entrevista Ao vivasso Então assim O que aconteceu Foi que ele estava dando uma entrevista Para a revista Hit Ele está sendo entrevistado Pela jornalista Charlotte Lond E o que aconteceu Foi que No filme do Sonic Existe uma parte Uma citação Durante o filme Que o Sonic Teria uma lista de desejos Uma lista de coisas Que ele gostaria de fazer Antes de morrer E no caso A entrevistadora foi lá E perguntou Pro Jim Carrey Ela falou No filme O Sonic tem uma lista de desejos E eu queria saber Depois de tudo Que você fez na sua carreira E em sua vida Ainda resta alguma coisa Na sua lista de desejos Para você fazer Antes de morrer E aí galera Vocês vão conferir Agora esse momento Inaceitável Esse momento Revoltante Em que Jim Carrey Assediou Esta pobre Mulher Jornalista Manas Manas Olha só Esse criminoso Olha só Esse assediador Confiram comigo Esse vídeo E aí galera Depois de ver Esse clipe Eu pergunto Para vocês Ele assediou Ela Sim ou claro É óbvio Né gente É óbvio Mano Mano Cancela ele Na internet Eu não consigo acreditar Ela só fez a pergunta Tem alguma coisa Na sua lista de desejos E o Jim Carrey Como o rei Da comédia O rei do stand up Um palhaço pronto Que é conhecido Mundialmente Pelas suas caretas E pelas suas brincadeiras Ele vira e fala Só você É só isso Tá tudo feito Só me resta você Na minha lista Mano E tipo Ele faz isso Claramente Na brincadeira Claramente Na zoeira E a jornalista ri Ela até fica sem graça E vira e fala Ai eu não sei o que dizer Sobre isso E ele simplesmente Vira e fala Só aceite Só aceite Só aceite E ela fala Ok eu aceito Mas tipo O que tá acontecendo É que Claro A Mina Se sentiu Meio sem graça Mas eu não acredito Que ela se sentiu Sem graça Porque ela se sentiu Ofendida Eu acho que ela Na verdade Não esperava Que o Jim Carrey Ia soltar uma piada Que estaria elogiando Ela ao mesmo tempo Tipo Vamos falar a realidade A gente tá falando De um ator Globalmente conhecido Que tem milhões na conta E aí você tá lá Pra entrevistar E perguntar Pra ele Sobre o novo filme Que ele é o astro Desse filme E aí do nada Ele começa a te elogiar Ele fala que só falta você Na vida dele Tipo Mano É claro que a pessoa Vai ficar surpresa É claro que a pessoa Vai ficar tipo Sem graça Mas não de um lado positivo Quer dizer Não de um lado negativo E é isso que eu não entendo Porque agora Depois que aconteceu isso A galera começou A compartilhar na internet Que ele tinha assediado A jornalista Que ele estava Sexualizando A jornalista E que ele era um babaca Assediador Como se o que ele tivesse falado Fosse um assédio sexual Mano O que que tá acontecendo aqui O que que tá acontecendo Sério Eu não consigo entender E se você parar pra analisar ainda Tem um duplo sentido nisso aqui Ele fala Só você Só falta você Mano Tem o fato de poder ser relacionado Tanto a jornalista Como também A própria situação Como por exemplo A entrevista Tipo Só faltava essa entrevista Era só isso que eu queria Entendeu Então tem esse duplo sentido também A real é que Vamos falar a real A galera A galera Ela tá se doendo Pelo jornalista Porque No momento da entrevista Foi tudo de boa Se você por exemplo Pegar agora E entrevistar A jornalista Perguntar pra ela Como você se sentiu Talvez ela vai falar Não foi tranquilo Foi uma piada Tanto é que a gente Não tem nenhuma declaração dela Reclamando disso Falando que foi Que ele fez Que ela não gostou Não tem nada na internet Dizendo isso Simplesmente É a internet É o Twitter Chegando e falando Ó Tá aqui o clipe Ele fez isso E aí os jornais As mídias Começam a compartilhar isso Dizer que ele fez E tal E todo mundo vai passando Isso pra frente Ou seja Quem tá se doendo É quem não tava lá Exato É basicamente isso Porque a própria jornalista Como você falou Ela não se pronunciou Sobre o caso Ela não criticou nada Ela só tipo riu Falou beleza Eu aceito E segue o jogo E a entrevista continuou E segue o jogo Ele não ficou tipo Acariciando a mina Ele não ficou Zarando a mina Ele só soltou essa piada E seguiu o jogo Não entendo Inclusive lá Tem até um caso Que eu lembro aqui De uma entrevista De um cara que Fazia algum tipo de esporte Não lembro qual que era Que a entrevistadora Tava perguntando pra ele Falando de boa Tipo coisa sobre o esporte mesmo E do nada O cara Foi e beijou ela à força E isso pra mim É uma coisa desagradável Tá ligado É diferente de você Fazer uma piada Dizendo não Era só faltava você O cara tá sendo Engraçado Tá sendo gentil Foi espontâneo E tipo Mano O clima ficou mais leve Não é uma forçação de barra Como por exemplo Roubar um beijo Da pessoa que tá te entrevistando Tá ligado É totalmente diferente Tem pesos diferentes Não tem nem comparação Tipo o cara vai lá E beija a mina à força Verso o cara vai lá E solta uma piada dessas Exato Pra começar de novo A gente sempre fala aqui Não existe assédio Porque assédio Como a gente já trouxe Várias vezes aqui pra vocês Assédio no Brasil Se dá quando alguém Utiliza da hierarquia de trabalho Pra conseguir favor sexual É tipo o chefe fala Ou então você Vai ficar comigo Senão você vai ser despedida Isso é assédio sexual O que poderia Talvez ter acontecido aqui É importúnio Tá ligado Ele enchendo o saco dela Só que Vamos falar a real Vamos falar a real Mesmo que Porque todo mundo Fica óbvio Isso que aconteceu aqui Foi uma piada Foi uma brincadeira Agora vamos supor Numa situação Em que Jim Carrey É putão Jim Carrey Tá afim de pegar todo mundo Ele vira e solta essa pra mina O que que falta na sua lista Ah só falta você Literalmente só falta você Na minha vida Vamos supor que ele estava Efetivamente dando em cima dela Dando uma cantada Mano Exato Se ele deu uma cantada Em cima dela E daí Não Na boa Quem tem que ficar Quem tem que gostar ou não É ela ou você na internet Não mas Sério Qual que é o problema De uma pessoa Dar em cima de outra pessoa É tá chato É tá chato Não É que hoje em dia É o seguinte Se eu quiser dar uma cantada Por exemplo em alguém Eu tenho que ir no cartório Autenticar E depois Mandar pra pessoa Ó Eu vou te dar a cantada Tá aqui ó Tá comprovado que eu vou fazer isso Aí você pode Você tem que ter uma licença Pra poder cantar outras pessoas Exato Pô Vocês estão de brincadeira comigo mano Vocês estão de zoeira com a buceta Que eu não tenho Na boa Eu sou da época Que um assédio Ou um motivo pra você reclamar É quando o cara vai lá Tinha que ser mais grave né Não 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 é que grave Pra mim Pra eu me incomodar De um comentário O cara tinha que me chamar Sei lá De feia De gorda De horrorosa De burra Ele não foi lá e xingou ela Ele não foi lá e não ofendeu ela Ele foi lá E se ele tivesse flertado Ele estaria dando em cima dela Qual que é o lado negativo De você dar em cima de uma pessoa De você chamar ela de atraente De chamar ela de positiva Caralho mano Caralho Na minha época A pessoa que não quisesse isso Ela recusava e pronto né Mas eu não entendo A galera vê esses elogios Vê esses interesses Como uma coisa ruim Qual que é o lado ruim Em alguém dar em cima de você Caralho Só significa que você é desejável Você prefere o que? Que te xinguem de gorda De feia De burra É isso que você prefere caralho Aí o cara te chama de bonita E você vai fazer textão no Twitter É O cara me chamou de bonita Não É sempre assim O cara te chamou de bonita Aí assédio O cara te chamou de feia Ele tá sendo machista Ele tá sendo misógino Porra mano Vai tomar no centro do cu Vocês não sabem mais viver a vida Que povo chato do caralho Eu não consigo entender Eu não consigo aceitar Que a gente vive num mundo Em que você Elogiar uma pessoa Em que você demonstrar Interesse numa pessoa É algo ruim Olha só a porra da Higiene Brasil Higiene Brasil Uma das maiores mídias do Brasil Mas ela fala aqui ó Em entrevista de Sonic O filme Jim Carrey Fez comentário impróprio Para jornalista Seguido de um emoji triste Impróprio por quê? Cadê o impróprio velho? Ele não chamou ela de vagabunda Ele não chamou ela de espinhuda De sei lá mano Ele não ofendeu ela Cadê? O que foi impróprio aqui White? Na boa velho Na boa Foi só uma piada Foi só um comentário Descontraído No meio da entrevista E outra A gente já falou aqui mil vezes Ele é comediante Cara ela levantou a bola Para ele Ele só cortou Ela falou O que falta na sua vida? Pô você Mano Acabou tá ligado? É isso É só isso mano Mais nada Mano Vocês fazem Vocês problematizam demais As coisas hoje em dia É muito patrulheiro Toda hora Mano É a mesma coisa Das piadas Não pode fazer uma piada Na internet Se tiver humor negro Envolvido Pior ainda Você já sabe O que vai acontecer Cada vez mais Eu acho que O apocalipse Deixa de ser o problema Para ser a solução Da humanidade Na boa Não é possível Tem que resetar Os caras queriam cancelar O Sonic racista Se não lembra Tem que cancelar a humanidade Tem que cancelar Esse povo chato Esse povo mimizento Na boa Não é possível Que a galera Vê o que tá rolando aqui Como um assédio Não é possível E o pior É que isso ainda É Dá um efeito negativo Nos verdadeiros casos De assédio Porque ninguém tá falando Que não existe assédio No mundo Ninguém tá falando Que as mulheres Não são assediadas Não são estupradas Não são sexualizadas Ninguém tá falando Que não rola isso Isso acontece E isso é um problema real Mas Quando a gente pega Um caso desse Em que o Jim Carrey É taxado de assediador Você não vai levar O problema de assédio Com mulheres Como uma coisa Real e importante Entendeu? Vocês tão banalizando O termo Exato Basicamente isso Fica banal Fica tipo Ai O cara me assediou Tudo é assédio agora Tudo é assédio agora Por quê? Porque vocês ficam generalizando Vocês ficam reclamando De bosta Então assim É uma burrice É uma burrice É um choro tão desgraçado Que na boa Esse povo precisava De mais bullying Parece que esse povo Precisava de mais bullying Quando era jovem Pra aprender A parar de ser chato Porque hoje em dia Você xinga a pessoa A pessoa é ruim Ai você fala bem da pessoa A pessoa é ruim também Então assim Não dá como Vai todo mundo viver Como você falou Vai todo mundo Numa bolha Numa bolha Ninguém fala com ninguém Ninguém se relaciona com ninguém Ninguém reproduz mais Não Fotossíntese É fotossíntese Não pode transar mais Não pode querer pegar Outras pessoas Eu não posso dar em cima de ninguém Eu tenho que me reproduzir Você não pode ter atração Por ninguém Só por hentai agora Só por desenhos animais Exato Eu vou me reproduzir Por fotossíntese Caralho Na boa Eu não consigo aceitar É falta de transa Tá ligado O que tá faltando É mais sexo Na vida dessas pessoas Pra eles pararem De serem tão chatas Enfim Eu só consigo deixar Acho que fica bem claro Toda essa situação Que claramente Não rolou Nada de errado Nessa entrevista É só a internet Sendo chata E na boa Esse povo precisava Aprender um pouco mais Sobre a vida Porque isso daqui No dia que isso daqui For assédio Eu vou ser a Marilyn Monroe Então na boa Quero saber a opinião De vocês em relação A essa notícia ridícula Esse mimimi desgraçado Que tá rolando na internet E é claro Quero saber O que vocês acham Do Jim Carrey Ser né Esse machista Que tão falando aí Na gringa Beleza Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater Eu quero saber O que vocês pensam Sobre essa situação toda Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu